Bem amigos da Rede Globo, com essa imagem da polentinha mostrando como é que se faz a gente mostra a imagem do pico aqui em cima do Monte Ruti é realmente muito bonito, aqui é onde é o banheiro, os lugares assim, os buildings you know? Facilities, ok e aqui as pessoas que eu nunca estive aqui, polentinha nunca vi neve, nunca vi um bondinho que nem esse também olha o bondinho 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 Guilherme, sim Sonny, sim Michelle, sim, tirando foto e eu filmando aqui, tirando foto, que beleza e eu, look at me again ok olha lá em cima, que louco isso aqui muito legal, nunca esteve num lugar assim tudo bem valeu muito a pena a Carla fez um, alguma coisa de neve foi destruído começa a guerra de neve, hein filmando não dá alguém descendo, tem pessoas muito boas descendo pessoas e mais pessoas, o pico é busy é, 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 crowd, crowd não não várias pessoas esquiando e é uns 90 conto pra esquiar e jamais eu vou pagar pra me quebrar assim, desse jeito muito então era isso, gente muito bem muito bem mais uma vez muito bem mais bate mais bate tchau 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 uhuuu tchau